1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito turnos para chegarmos a Jerusalém. Jerusalém. Desculpem lá. A minha língua está um bocado travada. Jerusalém. E pronto, acho que está-se bem. Não há grandes problemas com isso. Temos tempo para escolher os Jerusalém. E agora vamos dar o último golpe. Nos mouros. E podemos atacar diretamente. Mas eu não vou atacar já. Porque, ok, eu tenho as balistas, mas... Eu prefiro não atacar já, já. Apesar dos portões já estarem abertos para nós. Ok. Acho que a única coisa que eu vou fazer... É mandar construir duas torres de assédio. Para os nossos mercenários... A nossa infantaria, basicamente. Os nossos lanceiros. Poderem entrar pelas muralhas. Por isso vamos esperar um turno... Antes de atacarmos. E então depois... Chamaremos a isto... O fim dos mouros na Península Ibérica. Ah, ah, ah. Estou tão ansioso para expulsar de vez. E começar novos planos. Ok. Desculpem lá o lagging. Estamos a ter um bocado lagging neste update, mas... É o Fraps. Não tenho culpa. É o programa que eu uso para gravar. É engraçado que eu vi um exército egípcio... No fim do outro turno, acho eu... A sair de Jerusalém. Um exército cheinho. E eles sabem que vão ser vítimas de uma cruzada. E, no entanto, estão a desproteger a cidade. Será que eles estão com medo dos portugueses? Será que eles já ouviram? O que é que eles fizeram aos seus compatriotas mouros? Ok. 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 Agora tivemos uma surpresa um bocadinho desagradada. Desagradável. Temos 15 turnos. O Conselho de Nobres dá-nos 15 turnos para tomarmos Adjakio. Que é aqui esta... Um castelo muito longe do nosso reino. Temos algum castigo, se não aceitarmos? Não. Mas a recompensa é que recebemos as melhores unidades disponíveis para agora. Ok. Temos 15 turnos. Temos tempo para pensar nisso. Mas, em princípio, eu não vou conquistar isto. Eu não vou parar agora para conquistar isto. E depois deixar isto desprotegido. E, para além de mais, eu tenho que avançar. Eu não vou estar a preparar um exército de propósito aqui. Para pegar embarcos e atravessar isto tudo. Só para chegar aqui a uma ilha italiana. Não. Sinceramente, não. Ok. 4.010. E Zaragoza já é um castelo. Estão a ver? Ótimo. Ok. Diz aqui que pode fazer upgrade. Mas eu não vou já fazer um upgrade. Porque acho que há construções básicas que precisa. Antes de ter um upgrade. E essas construções básicas são, por exemplo, Um mustering hall. Ou um salão de reuniões. Para recrutarmos, pelo menos, camponeses. Pelo menos isso. Pelo menos temos alguma proteção de algum género. É. Por isso fica assim. Ok. E temos dinheiro ainda para converter mais uma região. E Córdoba. Vamos baixar aqui os impostos. Vamos converter Córdoba já. Não podemos converter Córdoba. Porquê? Curioso. O que é que não podemos converter num castelo? Dava-nos muito mais jeito de ter um castelo aqui. Do que aqui. Ok. Não há problema. Ok. Acho que podemos converter Valência. A uma cidade. Acho que não há problema nenhum com isso. Não estou a ver os mouros a atacarem por aqui muito brevemente. Por isso está-se bem. 2033. Ainda nos resta algum dinheiro. Ok. Então podemos afinal fazer construções em Córdoba. Já que é uma cidade e que não podemos fazer mais nada por ela. Vamos construir. E vamos construir o que é? Ok. Uma igreja. Para manter a religião. No seu esplendor. Sim. Opa, opa. Que a gente saltou tanto. Pamplona, padre. Não, padre. Não, eu vou desistir de recrutar padres por esta update. Depois vocês contam-me nos comentários. Porquê é que eu não posso recrutar padres, sinceramente. Não sei. Ok. Estamos prontos para ir para o Norte de África? Estamos. Estamos. Bonito. Martinho de Mota. Agora, Martinho. Procura aí coisas valiosas para trocarmos. O nosso assassino. Continua. Para aqui. E o nosso espião. Vai ficar aqui na ponte. A ver o que é que este exército é. Espanhol faz. Eu não estou a ver que os espanhóis vão aliar. Aliar, desculpem. Não estou a ver que os espanhóis vão juntar à cruzada. Não tem mal. Não estou preocupado. Quanto menos exércitos juntarem à cruzada, sinceramente, melhor para mim. Porque eu serei um dos poucos pretendentes, então, a tomar Jerusalém. Isso agrada-me. Eu não quero que Jerusalém seja conquistada por outros gajos que cheguem lá primeiro do que nós. E depois nós não tenhamos a oportunidade de conquistar isso. Imagine, por exemplo, que o Sacro Império Romano conquistava Jerusalém primeiro do que nós. Ia ser péssimo, não é? Porque depois não iríamos entrar em guerra com uma fação católica e isso é uma aposta. Ok. Vasco, continuamos em direção... Sim, por aqui, por que não? Sicília não está em guerra connosco, não temos mais relações com esta gente. Quer dizer, deixem-me só verificar na nossa diplomacia. Já agora, só para... Ah, boas relações, por isso eles não nos vão atacar. Ok. E acho que agora, meus amigos, está na altura de tomarmos granada de uma vez por todas? Está, sim, senhora. Não há mais nada para fazer, julgo eu. Vou ter recrutar mais um barquinho aqui. Sim, mais um. E estes já podem vir para aqui. Ok. Por isso, meus amigos, vamos tomar a granada... E expulsar os mouros de uma vez por todas da nossa querida Península Ibérica. Ok, o balanceamento de forças é muito, muito favorável para nós. Desta vez é de 5 para 1. Ou seja, é uma diferença de 4. Só que... Eu vou lutar esta batalha. E há várias razões para isso. Primeiro, porque, como eu já vos disse, esta batalha vai eliminar os mouros da Península Ibérica. E nós devemos acompanhar isso pessoalmente. Depois, porque será a última batalha que faremos com o nosso Rei Henrique. Depois disto, ele voltará para Lisboa. E o seu exército terá um novo Regeneral Substituto, que será o Príncipe Afonso. Que irá seguir o legado do pai. E depois também, porque Granada é uma cidade muito importante. Para os nossos objetivos. E por isso nós lutaremos. Sim, sim. Vamos lutar esta batalha. E vocês vão ter a oportunidade de ver como é que é um ser com castelo. Nos meus gameplays. Até agora, a única batalha que lutamos foi por Saragossa. E era uma cidade. Vocês vão ver que é mais complicado conquistar um castelo do que uma cidade. E por acaso, estou feliz por estar a fazer mais uma batalha. Eu adoro lutar neste jogo. E as minhas batalhas favoritas, sem dúvida, que são batalhas de cerco. A maior parte das pessoas gosta de batalhas de campo aberto. Nós ainda não tivemos a oportunidade de lutar uma. Provavelmente vamos ter essa oportunidade, porque estou a ver que os mouros podem avançar com um exército grande contra nós. Mas depois a gente verá isso. Vamos ouvir o discurso do nosso rei, que será o último deste nosso grande regente. Antes do seu descanso e da sua reforma em Lisboa. Isso não é meu caminho para enviar os homens em necessidade durante a batalha. Se eu perguntar algo de você...